Evangelho de São Paulo, capítulo 12, versículo 24 Na verdade, na verdade, nos digo Que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só Mas se morrer, dá muito bruto. Amém! Maravilhoso Deus, Pai Santo, que estás no Senhor Jesus querido, eu quero te agradecer por mais uma vez estarmos aqui na tua casa Para nós juntarmos, Pai, bem-vindos e o Deus Amém, que nós vamos lá neste ano A pessoa que você é queira vai lá, o Senhor é queira vai lá, o Senhor é queira vai lá, o Senhor é queira Tudo que está na nossa noite, será uma glória e tudo que eu moro Amém! Amém! Depois da cantora Rosela, se a cantora Teto já estiver aí, também vinha cantar É pra melhor o processo que você está vivendo agora É pra melhor, muitos viram o tempo para seguir sua história Vai ser melhor, quando você selecionar aquele que na prova foi fiel É bem melhor, será bom em uma terra, vai ser conhecido lá no céu Já sentindo até o meio torno, door mesmo, todo aquele sofrimento Eu nunca vi alguém passar Mas em meu propósito, não volto pra Satanás e Jó domina pra se marar Jó domina Amém, amor a Deus Sim, a vida disse que o estrago foi menor do que o primeiro que ficou com Deus É pra melhor o processo que você está vivendo agora É pra melhor o mundo se não triunfar ou seguir sua história Vai ser melhor o mundo não selecionar aquele que dá pra melhor O processo que você está vivendo agora É pra melhor o mundo se não triunfar ou seguir sua história Vai ser melhor o mundo não selecionar aquele que dá pra poder fiel É pra melhor o mundo não ser adônimo na terra vai ser conhecido lá no céu Aleluia! É pra melhor o mundo se não triunfar ou seguir sua história Vai ser melhor o mundo não selecionar aquele que dá pra melhor É pra melhor o mundo não selecionar aquele que dá pra melhor É pra melhor o mundo se não triunfar ou seguir sua história Vai ser melhor o mundo não selecionar aquele que dá pra melhor É pra melhor o mundo não selecionar aquele que dá pra melhor É pra melhor o mundo não selecionar aquele que dá pra melhor É pra melhor o mundo não selecionar aquele que dá pra melhor É pra melhor o mundo não selecionar aquele que dá pra melhor Chegou neste lugar E o Espírito Santo Hoje aqui vai operar Aleluia O dia do pentecoste Vejam o que aconteceu Aqui estava o meu querido O Santo poder foi meu De repente o vento forte Aqui na casa doente Chegou Foram revestidos E o fogo do céu desceu Vejam o bairro de trânsito O irmão chegou neste lugar E o Espírito Santo Hoje aqui vai operar Vejam o bairro de trânsito O irmão chegou neste lugar E o Espírito Santo Hoje aqui vai operar Aleluia Já no monte de carmelo O vento aconteceu A pele é de fogo O Senhor O irmão chegou Quem quiser fogo do céu Comece a glorificar E prepara a beleza Com que o fogo O que o fogo vai virar Aleluia Quem crê que o fogo vai virar Na nossa noite E Deus já está aqui Quando você chega Ele já está Ele já está aqui Aleluia O fogo de Deus É um fogo alegre E Deus já está aqui E Deus já está aqui E Deus já está aqui Aleluia As crianças da igreja Hoje vão se alegrar É a cidade do Senhor A unção irá cantar E o ciclo de oração O fogo vai aquecer Depois o fogo vai descer Eu perco Resolvado segunda Chegou deste lugar Que o Espírito Santo Hoje vai operar Resolvado segundo Chegou deste lugar E o Espírito Santo Hoje vai operar Resolvado segundo Chegou deste lugar Que o Espírito Santo Hoje vai operar Deixou o pai de Deus Chegou neste lugar Que o Espírito Santo Hoje aqui vai obredar Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Vamos cantar um corinho muito bonito Para adorar o Senhor nesta noite, amém? Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Aleluia Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as penas, tudo em mim fez, tudo criou, tudo roubou. Para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor. Para o Senhor, para o Senhor. Para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor. O Senhor, para o Senhor, para o Senhor. O Senhor, para o Senhor. O Senhor, para o Senhor. O Senhor, para o Senhor, para o Senhor. 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 Senhor, para o Senhor. O Senhor, para o Senhor. O Senhor, para o Senhor. O Senhor, para o Senhor. 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 Deus. Aleluia. Aleluia. Cada crente que está aqui dentro foi gerado por esta semente aqui. Pela semente incorruptível que é a palavra de Deus. Obrigado.